Ó, vou ser sincero com vocês, hoje eu tô me sentindo meio mal, tô com dor no corpo, assim, um negócio estranho. Tô com medo de ser corona, mas, meu Deus. Pior que eu sinto o sintoma da doença, eu fui inventar de ler o sintoma, pronto. Por exemplo, a corona da falta de ar, aí já começa a palpitação, a tremenda. Dor de cabeça, já me bateu uma dor de cabeça, já fiquei, meu Deus, cadê meu doflex? Diarreia, ai, eu tô me cagando todo, sai da frente! Basta ler o sintoma que eu sinto. Queria que existisse uma doença com sintoma de riqueza, pra eu ler, pra ver se eu fico rico, né? Ah, doença, você começa a ganhar dinheiro, meu Deus, olha o dinheiro, carinho do céu. Ah, enfim, fé no pai que não é nada demais não, é só um mal-estar mesmo. Você tem planos de casar? Tenho, vai ser uma coisa linda, maravilhosa, eu já tenho todo o plano de fuga. Quando o padre fala, Belmiro, você aceita? Eu passo a rasteira no padre, saio correndo, pulo o muro, caio dentro do carro, pega a BR-104 e sumo pra mais nunca. Partiu pelo mundo. Esse é meu plano de casamento. Você faria faculdade se não fosse youtuber? Mas o que me impede de fazer faculdade não é youtuber, não. É sem vergonhice mesmo, falta de sacanagem. Se bem que esse ano eu não vou ter tempo nem pra peidar e cheirar, sossegado. Quanto mais fazer a faculdade. Nunca nem me imaginei fazendo nada. Já trabalhei como atendente de loja de gesso, mas eu não pensava, ah, eu quero ser o melhor atendente de loja de gesso do mundo, não. Mestre, me diz o que fazer quando minha mãe entra no quarto justamente quando eu tô assistindo seus vídeos falando alguma sacanagem. O destino gosta de nos pegar peças. Impressionante, toda vez que nossos pais vêm assistir alguma coisa com a gente, começa a passar alguma sacanagem do nada. Pode tá assistindo Frozen e o Sete Bibelô do Castelo Cinderela. Quando a mãe encosta pra assistir com a gente, corta pra um comercial de dois negão se esfregando um no outro, passando óleo. Eu falo, meu Deus, meu, tá assistindo Frozen, mãe? O que que é isso? E o destino olhando pra cara da gente e dando risada. Se lascou, essa foi boa. Eu gostei dessa daí, essa trollagem. E nossa mãe constrangida. Cristo Redentóvis, que as coisas que meu filho assiste, gente. Complicado. Belmito, qual foi a melhor aventura da sua vida? Maior ou melhor? Você botou malior aqui. Fiquei confuso. A maior aventura da minha vida foi uma doidura, cara. Eu roubei um carro, atropelei uma pessoa, bati o carro no posto, saí do carro, roubei uma moto, peguei a moto e as polícias atrás de mim. Começou a vir polícia. Helicóptero, tatatatata. E eu fugindo, meu Deus, agora alguém me salva. Achei uma arma. No que eu achei a arma, eu comecei. Pá, pá, trocar tiro com os caras. Pá, 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 parará, pá, pum. Bazuca, prau. Os carros batendo no outro. Ah, gente correndo. Insano, cara. Com certeza a maior loucura da vida quando eu consegui essa 5 estrelas de polícia no GTA. Bel, Bel, minha periquita é mais escura do que o restante do meu corpo. Isso é normal? Reza a lenda que todo periquita e todo jubileu é 3 tons abaixo da cor da pele. 3 tons mais escuros. A não ser que você faça algum tipo de clareação periquital, clarecer o periquita. Reza a lenda também que nunca o peito da mulher é do mesmo tamanho um do outro. Mesmo que um pouquinho, um é sempre mais capenga que o outro assim, é o mais mochinho. Igual pega a vareta do homem também. Não é 100% reto, não. Às vezes dá uma seta pra esquerda assim, é meio que um mocondrongo caído pra esquerda, meio descambando pra direita. Tem uns que é meio torto pra essa curva do Ayrton Senna. Tudo normal. Só não é normal se isso te impedir de fazer alguma coisa. Se for muito escuro, ou então se o negócio for muito torto, né? Muito coisado. Mas nada que um médico penial periquital não resolve isso aí. Sou muito zoado de gay. Todo mundo me chama assim, mas eu sou hétero. Gostaria de te conhecer e te dar um abraço bem gostoso e vários beijos. Sou seu fã. Ô meu amigo, aí fica difícil de defender, né? Ó o que é que tu escreveu. Gostaria de te conhecer e te dar um abraço. Até aí tudo bem. Supimpa. Mas um abraço bem gostoso e vários beijos, aí fica, né? Poxa. Ia ser maravilhoso. Eu ia adorar. Mas eu acho que minha namorada ia ficar com um pouquinho de ciúme de tu me agarrando assim. É complicado a gente julgar uma pessoa assim, porque afinal ele só tá sendo carinhoso comigo. Um homem não pode ser carinhoso com o outro, não é? Pode, mas ao mesmo tempo vem aquela coisa, aquele preconceito na nossa cabeça. Ih, rapaz. Ó o cara que dá um abraço gostoso no outro. Pra que esse tanto de beijo? Será, meu Deus? O que precisa desse abraço gostoso, esse arruma de beijo? Hum, bitibiloca. Talvez as pessoas achem que você seja gay justamente porque você é bem carinhoso, bem, né, fofinho. Ou talvez você realmente seja. Tem toda a pinta, toda a ferramenta de trabalho. Ai, adoro. Faça um teste com você mesmo. Tente falar chiclete. Se você falar chiclete. Fale beterraba. Se você falar beterraba. Pau Brasil. Se você falar pau Brasil, encher a boca pra falar pau, aí por quê? Fica, né? Poxa, aí tem alguma suspeita aí. Mas se você for, não tem problema, se liberte. Deixa essa libelo lá virar uma bela brabuleta. E se não for, seja livre do mesmo jeito, cada um que seja carinhoso da forma que queira. Cara, como você tem essa mala toda nas calças? É porque eu boto um negócio dentro da cueca pra dar um volume. Ó, eu boto esse negócio aqui, ó, que eu boto. Além desse, eu boto esse outro aqui, ó, eu boto dois negócios desse aqui dentro das calças. Uma peruca também. Uma mala. Um cabo de bassoura. Uma cadeira. Que desgraça. rapaz, se eu não fosse ligeiro agora... Meu Deus do céu. Fiquei tremendo. É sério, eu achei que a câmera ia bater no chão e esbagaçar todinha. Vai, Patrick! Vai ficar fazendo palhaçada! Aí, ó, mentiroso! Vai! Meu Deus, obrigado! Ih, acho que já caiu outra coisa ali. Eu já expliquei essa pergunta aí lá nos stories do meu Insta. Quem não me segue lá, não viu. É importante que você me siga nas minhas três redes sociais. Eu não tenho TikTok, não tenho Twitter, não tenho nada disso. Só essas três. Tem o meu Insta, arroba Patrick Belmiro. O conteúdo exclusivo de lá são os stories. Todo dia eu faço story pra lá. Tem esse canal aqui, Belmiro TV, que também tem esses vídeos aqui exclusivos, eu só posto nesse canal. E o outro canal, Belmiro Memes, que tem lá as dublagens exclusivas também, que eu só posto lá. Ou seja, cada um tem o seu tipo de conteúdo exclusivo. Se você não me seguir nos três, alguma coisa você perde. Tá esperando o quê pra me seguir em tudo, meu querido? É de grátis. Rapaz, meu coração ainda tá disparado aqui. Quase, meu Deus, que minha câmera quebra. Oi, meu nome é Paola. Queria perguntar onde você mora. Oi, Paola. Eu moro em Lhéus, na Bahia, meu rei. Meu rei, vamos comer um acarajé, meu rei. Baiano nas novelas da Globo fala assim, né? E anda assim, de peito inchado. Ô, meu rei, vamos comer um acarajé, meu rei. Escutar um axé. Só tá certa a parte do acarajé, mais e nunca. Quantos anos que eu tenho esse canal? Quantas vezes vocês viram falando meu rei aqui? Eu só falo meu rei quando eu vou imitar os baianos da Globo. Mas eu mesmo não uso esse vocabulário mequetrefe, não. Crêndo, Deus faz todo poderóvisque. Nós chamamos uns outros aqui de pivete, meu brother. Qual foi, man? Qual a boa? A gente fala até inglês, brother, man. Eu acho que é por isso que o pessoal pensa que a gente fala meu rei. Porque rei tá na Inglaterra. Na Inglaterra fala o quê? Inglês. Aí o povo vê a gente falando inglês aqui, fala esses caras são reis. E aí, meu rei? Nada a ver, pivete. Vai com teu rei pro quinto da caixa bozó. Se o olho não se mistura com a água, já começou bem. Se eu passar óleo, agora escreveu certo. Nos pés, eu consigo caminhar em cima da água? Consegue? Com certeza, hoje todo dia. Quer ver? Faz o teste. Vai num rio, cheio de piranheta, cheio de tubarovski. Passa óleo nos pés e sai caminhando por cima deles. As piranha vão ficar louca. Meu Deus, o cara tá caminhando sobre nós. Vem ver tubarovski. O cara, poxa. O tubarão vai olhar assim e vai lá, meu Jesus, será que ele é Cristo? Vão pagar uma madeira retada pra tu. Qual era a sua brincadeira de infância que você mais gostou? Calma, rapaz, não precisa gritar. Boa pergunta, gostei. Eu acho que polícia e ladrão, porque o bagulho era tenso. Eu lembro que eu comprei até uma lanterna só pra poder brincar disso. Porque tinha uns locais escuros pra você se esconder dentro dos matos. Eu morava em roça, gente. Era mato pra todo lado. Eu abria a janela de manhã cedo e eu tava passando uma onça assim na porta de casa. um elefante. Eu olhava pro teto e tinha um arara passeando tranquilamente. Só tinha mato e selva. E quem fosse polícia podia descer a linha em quem fosse ladrão. Metia a porrada. Mas tinha uma regra que era o seguinte. Ladrão só pode se esconder na praça, na rua de cima e na rua do campo. Não podia sair desses locais porque se deixasse correr pela cidade toda ficava difícil de achar, de encontrar. Aí o que acontece? Quando um policial pegava um ladrão e esse ladrão fosse tranquilamente pra cadeia, tinha até a cadeia que era a praça lá. Se ele fosse de boa ele não apanhava. Agora se esse ladrão fugisse, aí da próxima vez que pegasse ele podia meter a porra sentar a mão por cima da cara e quebrar um taco de pau nas costas dele. Tava pensando que é bagunça. Irmão, era cada fumegada no pé da orelha dos meninos. Batia, mas me concentrava de cara e lascava na orelha. Você não sabia nem de onde que vinha o tapa. Juntava uns 3, 4 policial pra ele bater. Prau, prau, prau. Se tu desse um tapa desse em alguém hoje em dia tu ia preso. Porque hoje não pode bater, né? Tem que ficar em casa, no pátio, assistindo Free Fire. Segurança. Meu filho não tem uma cicatriz no joelho. Nunca caiu de bicicleta. Meu filho é leite com pelo, café com leite total. Não pode, imagina, rapaz, se meu filho vai apanhar desses indelinquentes na rua. Trogloditas. E ele toma iogurte cheio de lactobacilos vivo. Pai, menino, eu cansei de voltar pra casa com a orelha deste tamanho. Minhas canelas cheias de cicatrizes, já tomei ponto. Eu tive uma infância assim, eu não sei nem como eu tô vivo aí. Graças a Deus. Mas voltando lá o assunto, a gente fugia porque era empolgante a gente fugir. Subiu a adrenalina, meu Deus, agora eu não posso ser pego. Eu tenho que me esconder três vezes mais bem escondido. Dava logo a vontade de cagar. Eu nunca vi dar vontade de cagar. Não era de medo, não. Era vontade de ansiedade. Já aconteceu isso com vocês? Quando eu era criança eu ficava muito feliz assim, brincando. Me dá uma vontade de cagar, seu tonto louco. Se eu estivesse brincando no mato, eu cagava dentro do mato mesmo, de alegria. A dipirona cura o vírus corona, né? A dipirona eu não sei, mas que o chá que minha avó fazia curava, a curava. A sorte desse vírus velho é que minha avó não tá mais viva. Senão ele ia ver o chá com medo de prancha. Tudo dela era chá. Eu tava... Vó, eu tô com dor de cabeça. Toma aqui, meu filho, um chá. Vó, eu tô com dor no estômago. Tá bom, eu vou fazer um chá pra você. Vó, caiu meu dente, vó. Pera aí, meu filho, eu vou fazer um chá bem bom aqui pra resolver. Vó, vó, a senhora não vai acreditar. Teve um acidente ali, rapaz. O cara atropelou o outro. Meu Deus, tá quase morrendo. Eita, pega na pega. Toma, leva esse chá pra ele. Ô, minha avózinha, que saudade da senhora. Eita, meu Deus, chega a cair um olho no meu cisco. E é nesse clima de saudade que eu pergunto a você. Gostou do vídeo? Se gostou, por favor, deixa o seu like. Ative o sininho de notification e assista meus outros vídeos clicando aí, ó. Tchau, até o próximo.